Tarouba Esporte de volta pra apresentar pra você o primeiro momento campeão de 2015. Eles são os dois novos jogadores do Londrina Esporte Clube. Este aí, nem tão novo assim. Aos 37 anos de idade, o lateral esquerdo Lino traz na bagagem passagens de destaque pelo São Paulo, Fluminense e Porto de Portugal. O último clube foi o Paok da Grécia. Mesmo com a idade avançada para os padrões atuais do futebol, Lino garante que dá conta do recado. Estou falando de encerrar a cadeira há dois anos atrás, né? Eu acho que vou até dar um tempo nesse assunto porque eu acho até que estão me superando a cada ano. Outro reforço é o atacante nigeriano Henrique Canu, de 22 anos. No Tubarão, ele vai tentar repetir a história de sucesso de outro africano, o atacante camaronês Joel, hoje no Cruzeiro. Eu chego com a mesma expectativa de fazer o mesmo que o Joel fez. Espero contribuir na boa história que o Londrina tem. Novos atletas que prometem brilhar no leque. Nesta semana, eles fazem parte do Momento Campeão. E depois de você ter visto o Momento Campeão, o nosso tempo acabou. Um ótimo fim de semana para todos vocês. Você já sabe, a gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço para você. Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É suportar na dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ter e ter que esquecer É suportar na dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar É ter o estômago vazio e não almoçar É ver o céu se abrir no estilo e não se animar E eu te ver e não te querer Como é que é? Te ter e ter que esquecer É suportar na dor incrível